Boa tarde, porque hoje é sábado e o NET é show. E agora nós estamos no novo horário, uma e meia, ou melhor, 13h30 do sábado e 13h30 do domingo. Espero que vocês gostem. Nosso programa hoje está show. Vocês gostam, né, de ver Rafael Correia? Pois é, ele hoje está na Subaru com Alain Lidézio, falando sobre os carros maravilhosos que tem lá. Boa tarde. O programa NET é show, hoje vai entrevistar Alain Lidézio, que ele é um dos sócios proprietários da Trax, Subaru e era também da Hyundai. Alain, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. É um prazer estar aqui com você agora. Prazer é todo nosso. Você tem só 22 anos de idade e já está à frente de todos esses negócios. De onde surgiu essas oportunidades e qual o curso que você faz? Nos conte aí um pouquinho da sua história. Então, eu sempre tive um prazer enorme, Rafael, de empreender. Mais empreender do que de administrar. Eu sempre adorei criar empresas. Minha primeira empresa eu criei com 11 anos de idade. Foi quando eu fiz uma sociedade com o meu pai e ele comprou um mini bugger pra mim, eu alugava um mini bugger com meus amigos. Então, a partir daí eu comecei a ter gosto, empreender e criar empresas. E eu tive um curso nos Estados Unidos e comecei a fazer marketing lá. Comecei a tomar realmente gosto pela coisa e eu voltei. Quando eu voltei pro Brasil, eu fiz administração de empresas na UFRN. E a partir daí eu criei uma empresa com minha irmã, que foi a Trax Motos. Cheguei daqui a minha irmã, a gente começou com apenas 10 motos e fez o negócio crescer. Onde vocês vendem quantas motos da Trax? Mais ou menos, no geral, a gente tá vendendo em torno de 250 motos por mês. Por mês? Por mês. E isso a gente começou muito pequeno, 10 motinhas vendendo uma moto por mês, duas motos, três. Foi aumentando aos poucos. E hoje em dia nós temos sete concessionários da Trax. São todas aqui no RN? São todas aqui no RN. No caso, Parlamirim, Natal, temos três pontos, Corrais Novos, Santa Cruz. E aí a gente vai abrindo no Macaíba também, Parlamirim. E a gente vai abrindo, tá com um projeto bom de expansão das marcas, principalmente da parte de motos, que é um mercado muito interessante. Agora, eu sempre tive vontade de trabalhar com carro. Eu e meu sócio, o Jocam, sempre tivemos vontade, sempre conversamos sobre isso. E surgiu a oportunidade da Subaru. Uma marca excepcional, com uma qualidade incrível, garantia de cinco anos. Então, quando tivemos essa oportunidade de conseguir a Subaru, não pensamos duas vezes. Vocês eram donos também da Hyundai. Isso. E a Hyundai vocês acabaram vendendo para o grupo Kaoa. Essas marcas coreanas são as marcas que mais crescem no mundo. E eu tenho certeza, e você também, que daqui a dez anos vão ser líderes. Acho que não chega a isso, mas serão líderes de mercado. Como é que é a aceitação das pessoas, hoje, com esses carros coreanos? A estratégia de gestão coreana, o modo que eles trabalham é uma coisa incrível. É excepcional. Por isso que o crescimento deles é dessa forma exponencial. Eles têm uma fábrica que eles constroem os carros no porto. Então, a fábrica deles é no porto. Ou seja, logística zero. O carro sai da fábrica, já entra direto no navio e é distribuído no mundo inteiro. A marcas coreanas, hoje em dia, como a Kia e a Hyundai, vem crescendo exponencialmente. E isso chamou muito a atenção da estratégia do grupo Kaoa, que é o grupo que comprou agora a minha marca, que era a Hyundai Natal. Não pensei duas vezes. A oferta foi recusável. Então, é um prazer estar aqui com eles, que eles já têm muito mais know-how do que eu. Então, estou aprendendo bastante. E é interessantíssimo ver como eles trabalham e como os coreanos trabalham. A história de vocês com os carros começou pela Hyundai ou começou pela Subaru? Começou pela Subaru. Ah, tá. Porque o grupo Kaoa é representante Subaru e Hyundai no Brasil. Então, começamos com a Subaru e em seguida o grupo Kaoa ofereceu a Hyundai para a gente. E desde que, nos próximos meses, na verdade, o grupo Kaoa distribui a Hyundai. Então, nos próximos meses, os coreanos que vão vir administrar a Hyundai Mundial no Brasil. Então, eles tiveram... Como eles não querem sair do negócio Hyundai e eles querem expandir a marca Subaru, então eles preferiram virar concessionários Hyundai, deixar de distribuir a marca Hyundai nos próximos meses, nos próximos anos, e expandir a marca Subaru. Por isso que está tão interessante o mercado Subaru. Subaru é conhecida, assim, internacionalmente pela robustez, pela segurança, pela tração, pelos motores dos carros, que tanto é que são campeões de rali há muitos e muitos anos. O carro, como é que está a aceitação agora do público aqui em Natal com os carros Subaru? É uma coisa incrível. Eu trabalho com moto há um bom tempo e desde que comecei a trabalhar com carro, a aceitação do cliente é próxima a 100%. É uma coisa incrível. Eu já vendi mais de 250 carros aqui nos últimos dois anos. E o cliente Subaru é aquele cliente que realmente... Eu recebo ligações de clientes elogiando o carro. Nossa, eu nunca imaginava que o carro era tão bom. Eu sou prova viva disso. Isso, e é incrível, incrível. Os clientes, quando... Eu tenho clientes aqui que já estão no terceiro carro seguido do Subaru. Eles compram um carro, depois compram outro. Então, no terceiro, eu tenho clientes que têm dois carros da Subaru. E, assim, o mais impressionante da Subaru é a ociosidade da oficina. Eu só tenho... Meus carros da Subaru que entram na minha oficina só entram para fazer revisões. O carro simplesmente não quebra. É uma coisa incrível. Eu trabalho com moto, eu sei do fluxo de uma oficina, eu sei que, claro, que existem problemas técnicos em motos, em carros. Claro que existe todo mundo, quem não teve um problema técnico em carro. Mas carro da Subaru é uma coisa incrível. O carro simplesmente não quebra. Então, esse é realmente o ponto forte? Segurança e durabilidade. Incrível. Quais são as metas de vocês para o ano de 2011? A gente começou o ano, mas a gente já está no meio do ano. Mas como é que estão as suas metas? Como é que está a parte de distribuição? A estratégia do nosso grupo é evoluir, crescer exponencialmente. Então, eu gosto muito de empreender, eu gosto muito de criar novos negócios. Então, eu sempre pensei em novos horizontes. Estamos agora pensando em, já em outros estados, já estamos em negociações com outras concessionárias Subaru no Nordeste. Estamos agora em negociação com algumas novas marcas para Natal. Parte de motos. Estamos em negociações também para a expansão da parte de rede de motocicletas. E também estamos pensando agora em construção. Então, é um ramo muito interessante. É um ramo que vem decaindo nos últimos tempos, mas um bom negócio é bom quando você pega na baixa e evolui junto com ele. Então, a gente está pensando nisso também. Você, alguns meses atrás, você entrou como organizador e patrocinador também de um grande evento que foi o Ministry of Sound. Assim, essa sua paixão por eventos também para por aí? Não. Eu gosto bastante de eventos. Você é prova disso, Rafa. A gente gosta bastante. E nós juntos vemos que o ramo da e-music vem crescendo exponencialmente. É uma coisa incrível nos últimos anos. E é um ramo muito interessante. É um ramo que é bem legal de você trabalhar. Eu gostei bastante. Teve um retorno bom. E quem sabe aí nos próximos meses apareça alguma novidade. Alan, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado por... Na verdade, eu estou lhe recebendo no programa, mas vocês estão recebendo a gente já há um mês e vão receber o programa Ioneta Show por mais esse próximo mês aqui dentro da Subaru. Essa revenda maravilhosa que vocês vão ter o prazer de ver um pouquinho, de dar uma analisada nos carros. E, assim, gostaria que você fizesse o convite para quem está assistindo para vir aqui fazer um test drive, dar uma olhada nos carros e comprovar realmente o que é o carro Subaru. Primeiramente, muito obrigado, meu amigo. É um prazer estar recebendo você aqui mais que tudo. Você sabe o quanto eu gosto de você. Não é só Ioneta Show não. Rafa é show também. Rafa Corrêa é show também. Então, quem quiser, quem quiser conhecer o carro da Subaru, vem aqui, vem fazer um test drive. É incrível. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Jamais. Venham aqui, dão uma olhada no carro e vocês vão adorar. Obrigado. Tenha uma boa tarde. Mudanças sempre fizeram parte da sua vida. E você sabe o quanto é gostoso mudar. Mude para melhor. Venha para o Vita. O empreendimento que vai mudar você. Apartamentos de 3 e 2 quartos com suíte e lazer completo para todas as fases da sua vida. Segurança total e muito conforto para a sua família ser feliz. Venha ao nosso estande e visite os encantadores apartamentos decorados. Informações pelo telefone 33449930. Vita Residencial Clube. Mude você também para cá. Celebration, eu digo que é a minha festa, a sua festa, a nossa festa. Mas nós vamos ter uma festa no dia 11 de junho no Versalhes para comemorar o primeiro ano do Ioneta Show. Por enquanto, vocês ficam hoje com a pipa e também com a festa da Sintervi. Olha, para nós da RedeTV, nacionalmente, é muito importante essa contribuição que a SimTV coloca no mercado do Rio Grande do Norte. Não há como a população do Rio Grande do Norte assistir a programação da RedeTV se ela não puder enxergar o seu povo falando dentro do seu estado. Então, nós da RedeTV acreditamos muito no processo da regionalização. É muito importante para nós que a população de Natal e do Rio Grande do Norte assista, veja a nossa programação, mas acompanhe, porque tomou gosto pela programação local. E sendo a SimTV hoje a nossa emissora com a maior grade de programação local e promovendo um evento deste porte, não teria como não homenagear a SimTV ao André de Paula neste evento. Dizendo para ele que a SimTV está de parabéns e que a população do Rio Grande do Norte, a população de Natal, cada vez mais vai poder se ver aqui na RedeTV, na SimTV. Música 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 Música